Beleza, rapaziada? Já estamos aqui com o carro parado. Agora vamos perguntar pra Alexa quem que eu vou ter que seguir. Alexa, qual que é o carro que eu vou ter que seguir agora? Pode ser um dois. Entendi. O segundo carro a gente já vai ter que seguir, amor. Preparada? Tão preparada? Então vamos lá, ó. Opa. Tá vindo o primeiro carro, amor. Tá vindo o primeiro. Meu Deus. Passou. Passou o primeiro carro. Não é ele. Ou seja, o próximo carro que entrar aqui agora já é o carro que a gente tem que seguir, tá? Vamos lá. Opa, opa, opa. Beleza. Próximo carro é esse. Meu Deus do céu. Vamos atrás dele. Começou. Começou. Tá. Pelo visto ele vai virar à esquerda. Vamos virar à esquerda também, né? Meu Deus do céu, amor. Pra onde será que tá indo? Essa é sempre uma dúvida. Porque essa pessoa pode simplesmente tá indo pra casa. Ou ela pode simplesmente tá viajando de carro e ir pra outra cidade, entendeu? A gente nunca sabe pra onde que ela tá indo. Vambora. Ó, vai virar ali à direita, hein, meu bem? Deu seta pra direita. Vamos dar seta pra direita também. Vou até fechar o vidro aqui. Quase sempre a pessoa percebe que a gente tá seguindo, entendeu? Porque é estranho, né? Um carro do nada tá indo atrás de você e virando exatamente nas ruas que você tá virando. Pois é. Mas, enfim, eu vou tentar dessa vez não deixar a pessoa perceber que a gente tá seguindo ela. Mas, ó, tá indo reto. Por enquanto tá bem tranquilo. Então, vamos continuar seguindo aqui, mano. Meu bem, eu acho que ele tá indo pro shopping. Ah, e eu já acho que ele tá indo, deixa eu ver, pra casa. Acho que ele tá indo pra casa, descansar. Todo mundo merece descansar um pouquinho também, né? Então, ele deve tá indo pra casa descansar. E aí acaba o nosso desafio. Mas vamos ver, porque pode ser que nós dois estejamos errados. Pois é. Inclusive, a gente acabou de passar num sinal e ainda bem que a gente não ficou preso. Olha só, galera. Tá dando seta. Tá dando seta pra direita, meu bem. Tá, vamos virar aqui também, beleza. Entramos. Pelo visto, ele entrou em algum bairro aqui. Vamos, vamos, vamos seguir. Tá, ele virou pra esquerda agora. Eu não faço ideia de que lugar é esse que esse carro tá indo, mano. Não faço a menor ideia. Mas, vamos seguir ele aqui, né? Pelo visto, ele tá entrando dentro de algum bairro. Então, ele pode tá indo na casa de alguém. Pode tá indo buscar alguma coisa. Mas, vamos continuar. E, vai virar? Virou. Vai virar, vai virar, vai virar. Opa. Vamos virar também, vamos virar também, quer nem saber. Beleza. Viramos, viramos junto. Viramos junto, vambora. Tá, ele tá seguindo o fluxo de carro pelo que eu tô vendo. Então, esse aqui deve ser um caminho comum, tá ligado? Entramos aqui também. Ele podia ter virado a direita, não virou. Beleza. Uai, amor. Você acha que ele percebeu já que tá alguém seguindo? Eu acho que não. Eu acho que ele tá só fazendo o caminho dele. Porque ele não tá correndo nem nada, né? É, meu bem. Eu acho também que não percebeu, não. Mas, vai perceber daqui a pouco. Não, nem fala isso, meu bem. Não vai perceber, não. A gente vai conseguir deixar... Eu vou até fazer assim, ó. Porque aí pronto, entendeu? Eu escondo um pouquinho. E aí... Ai, meu Deus. Meu bem. Ele foi embora. Mas eu tenho que esperar o carro passar. Meu Deus do céu. Tá, passou o carro. Agora vamos. Bom, ele tá lá na frente. Ai. Ele tá lá na frente. Tem um carro agora entre a gente e aquele carro que a gente tá seguindo. Então, assim, eu tenho que tentar dar um jeito de alcançar ele de novo. Boa. Boa. O carro virou. O carro virou. Então, agora é só a gente e ele. Conseguimos. Alcançamos ele de novo. Meu Deus. Ele acelerou. Ele acelerou nessa avenida aqui, mano. Tá, vamos chegar lá de novo. Ai. Beleza. Boa. Paramos no sinal. Tem um sinal aqui. Ele teve que parar. Não vai ter jeito. Opa. Opa. Onde que ele tá indo? Que isso? Eu vou seguir. Eu vou seguir. Ah, ele tá entrando nesse supermercado aqui, ó. Caramba. E ele entrou rápido, tá? Ih, amor. Eu tô achando que ele já percebeu, tá? Eu também tô achando. Já percebeu que tem a gente seguir nele. Tá, ele entrou. Eu tenho que entrar também. Calma. Abriu. Abriu. Vamos lá. Ele foi pra esquerda. Ele foi lá pra esquerda. Meu Deus, meu bem. Vamos lá também. Calma. O que é isso? Ele agora tá virando pra direita? Mano, onde que ele tá indo, véi? O que que tá acontecendo? Amor, ele tá fazendo zigue-zague. Meu Deus. Mano, por que que todos eles entram em supermercado e começam a fazer isso? Tá, da última vez eu perdi no supermercado, no estacionamento. Mas dessa vez eu não vou perder, não. Vamos lá. Vamos ficar atrás dele. Não vamos perder ele de vista. Boa. Tá. Ah, ele tá saindo. Ele tá saindo. Meu Deus. Boa, 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 boa. Vai dar pra chegar. Ai, cancela fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, ele entrou aqui na rua. Meu bem. Vai, ele tá indo. Calma, eu tô tentando. Ele tá correndo muito. Eu também não posso sair acelerando assim. Tem que ir de boa, entendeu? O bom é que ele tá nos limites de velocidade. Então, vamos continuar seguindo ele. Tá, abriu o sinal. E tamo atrás dele. Ele não virou à direita. Ele tá continuando reto. Então, vamos continuar atrás dele. Esse carro vai entrar na minha frente, eu acho, mano. Acho que esse carro vai entrar na minha frente. Não, entrou não. Não entrou. É nós, é nós, é nós. Vambora. Bora. Ele tá indo, mano. Meu bem, agora é certeza. Ele com certeza agora percebeu que a gente tá seguindo ele. Ó, ó, ó. Virou à esquerda. Virou à esquerda aqui. Ih, ele acelerou. Meu Deus. Ele acelerou. Nossa, se calma, moço. Ô, ô, ô. Moço ou moça, né? Eu não sei o que que tá dentro desse carro, mano. Mas, ó, virou pra direita agora. Na verdade, aqui só pode virar pra direita. Você tá percebendo que ele tá ficando mais ou menos só dentro desse bairro? Pois é, meu bem. Ele deve conhecer bem esse bairro aqui. Tá. Opa, opa, opa. Olha isso. Virou pra direita. Beleza. Ah, ele vai ter que parar lá, ó. O carro tá parado no meio da pista e ele teve que parar também, tá vendo? Boa. Foi bom porque a gente conseguiu alcançar ele. Porque ele tava indo tão rápido. Mas aqui ele teve um obstáculo e teve que parar. Tamo agora perto dele de novo. Caramba, velho. Onde será que ele tá indo, amor? Sério mesmo? Agora tem uma grande chance dele não tá indo mais pra lugar nenhum. Agora tá só tentando despistar a gente, entendeu? Mas ainda tá... Ai, meu Deus, amor. Não, não, não. Conseguimos. Conseguimos. Eu achei que a gente ia perder ele de vista, mas não perdemos. Tá, ele tá ali na frente. A gente só não pode perder ele de vista. Meu Deus. Tem muito obstáculo que aparece do nada, mano. Mas a gente... A gente tá indo bem. Opa, virou, virou. Ele tá dando a volta. Ele tá dando a volta no quarteirão, mano. Ele tá dando a volta no quarteirão. Meu Deus. Faz sentido. Como é que ele tá fazendo isso? Ainda bem que as ruas estão muito vazias, tá ligado? Eu acho que é o horário. Pelo horário, não tem ninguém praticamente na rua. Tá vazio de carros. Mas a gente já passou por aqui e agora tá passando de novo. Ele tá dando a volta no quarteirão, certeza. Certeza. Não sei por que ele tá fazendo isso. Vamos continuar. Tá, ele virou agora estranho. Ele tá aqui na esquerda. Ih, parou. Parou, meu bem. Parou, parou. Por quê? Ele vai descer. O que é isso? Ele tá descendo com o pau. Meu bem. Ele tá descendo. Ai. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Vambora, 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 vambora. Vamos dar a volta. Meu Deus do céu. Ai. Boa, 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 boa. Quanto corremos? Conseguimos correr. Caraca. Caramba, velho. Amor, eu acho que não foi uma boa ideia não, tá? Não foi uma boa ideia não. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui rápido. Meu bem, eu acho que agora ele tá seguindo a gente, tá? Ai, meu Deus do céu. Ele tá seguindo a gente. Meu bem, tá mesmo. Tá vindo. Tá aqui atrás. Mano do céu, ele tá vindo. Calma, tá. Agora é a gente que tá... Virou, o jogo virou. Tá, onde que a gente tem que ir agora? Ih, eu peguei o mesmo caminho, velho. Meu Deus. O mesmo caminho que ele tinha feito. Tá, a gente tá no mesmo caminho. Deixa eu ver. Eu vou virar lá na frente à direita, igual ele tinha feito com a gente. Boa, boa. Aquilo que ele tinha feito com a gente, eu vou fazer com ele agora. Tá, agora aqui eu tenho que virar à direita, né? Isso. Vamos virar aqui. Boa, boa, boa. Ah, ele tá vindo? Tá vindo, meu bem. Ele tá bem atrás. Ele tá atrás da gente. Tá, calma. Ele tá com o farol ligado, piscando o farol pra gente, velho. Tá piscando o farol. Olha ali, olha o farol. Olha ali. Tá piscando o farol pra gente. Ai, meu Deus do céu. Isso aí deve ser pra gente parar. Não vou parar, meu bem. Eu vou reto. Deixa eu ver aqui. Ele tá muito perto. Bora, bora, bora. Consegui, consegui. Olha lá, olha lá pra trás. Ele não tá vindo? Ele tá vindo, meu bem. Ai, ele conseguiu alcançar, amor. Tá, eu não vou ficar correndo, tá? Eu vou andar normal e fingir que nada tá acontecendo. Então eu vou fingir que eu tô indo pra algum lugar. Eu tenho que tentar despistar ele, amor. Vamos fazer o seguinte? Ah. Vamos entrar no estacionamento de novo. Beleza. A gente entra naquele estacionamento de novo. Boa. Eu acho que eu tenho que virar aqui pra direita. Vou virar aqui pra direita. Boa. Olha se ele tá vindo. Meu bem, ele tá bem na nossa cola. Ah, meu Deus. Ele não sai da nossa cola. Onde você acha que a gente vai, amor? Estacionamento mesmo? Vamos, vamos no estacionamento. Eu não sei onde é esse estacionamento. Meu bem, então vamos, sei lá, em qualquer lugar. Ah, tô vendo. Tô vendo onde a gente vai cair. Beleza. A gente vai virar à direita agora. Vamos virar à direita. Ele tá bem longe, tá? Entrou o carro. Entrou o carro atrás da gente. Boa. Então o carro ficou entre a gente e ele. Beleza, boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no estacionamento e vou tentar estacionar numa vaga sem ele perceber, entendeu? Isso, isso, isso. Beleza, estacionamento é aqui, olha aí, amor. Vai, vai, meu bem. Vou entrar agora. Boa, entra. Ih, ele tá ali. Meu Deus do céu. E ele percebeu que a gente já entrou, tá? Tem que ser rápido. Olha lá, olha pra trás, olha pra trás. Ele tá vindo lá atrás. Meu Deus, meu bem, vai logo. Tá, calma. Vai, meu bem. Tá, eu tenho que achar aqui uma vaga pra eu parar. Qualquer lugar, vai logo. Calma, calma, calma. Eu acho que eu vou parar nessa vaga aqui, ó. Aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Tá. Nessa vaga aqui. Boa, boa, boa. Tomara que isso dê certo. Calma, desliga o carro. Abaixa, abaixa. Beleza. Onde que ele tá? Ele entrou. Ele tá lá. Ele tá bem ali. Olha ele ali. Esse carro branco aí é ele, ó. Ih, ele tá procurando a gente, amor. Será que ele viu? Ai, será que ele viu? Calma, eu vou ficar abaixado. Fica abaixada. Tô abaixando. Tá abaixada? Tô, tomara que ele me venha. Ele tá passando. Amor, ele tá procurando pelo estacionamento. Ih, acho que ele vai sair. Acho que ele vai embora. Mentira. Caramba, acho que ele tá indo embora. Ah, não, ele tá voltando, ele tá voltando. Calma, ele tá voltando. Deixa eu ficar abaixado aqui também. Uh, ele vai passar na nossa frente. Calma, abaixa muito agora. Abaixa muito, ele vai passar na nossa frente. Ai, ele tá bem aqui. Calma, calma. Boa, 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 boa. Foi embora, foi embora, foi embora. Boa, boa, ele foi embora. Ele foi embora, boa, boa. Boa, meu bicho, conseguiu. Vamos pegar o carro agora. Vamos tentar sair pelo outro lado, tá? Boa, amor. Conseguiu sair. Ele não tá mais atrás da gente. Nu. Sério, essa foi a melhor vez que a gente seguiu um carro, tá? Foi mesmo. Caramba, mano. E pior que, tipo assim, eu não sabia que ele tinha entrado naquela rua pra ele descer, tá ligado? Ele desceu porque ele achou estranho, tipo assim, quem que é essa pessoa que tá seguindo? Foi sério. Mal ele sabe que a gente tava seguindo à toa, não tinha propósito nenhum, a gente só queria ver, tá ligado? É, meu bem, mas agora vamos embora pra casa porque eu preciso descansar e tomar uma água. É, vamos pra casa e, mano, se vocês quiserem mais vídeo como esse, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Deixa o like e se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.